Fala galera, o Russell Player aqui trazendo mais um vídeo para vocês e dessa vez estamos aqui agora numa nova série. Essa série aqui é o Em Busca do Vale Encantado, ela não tem ligação direta com a nossa série, então essa aqui não é a segunda temporada no caso do Vale Encantado, essa aqui é só, como eu posso dizer, seria só um spin-off separado, mas que é do mesmo universo, mas não tem ligação direta com a primeira temporada, tá bom? É uma série que eu vou fazer de pelo menos uns 3 ou 4 episódios, eu espero que vocês gostem, é só para a gente ter um gostinho aí do que a gente fez no Vale Encantado, caso você não conhece essa série aí do Vale Encantado, ela tem uns 30 episódios, tem até um trailer, é só você ir na playlist ali e conferir todos os episódios, incluindo o trailer que ficou muito legal, muito irado, ok? Então para esse episódio, o que a gente vai fazer aqui? O que vai ser essa série? Não sei. Essa série, ela vai ser Em Busca do Vale Encantado, ela vai pegar o mesmo nome do desenho, para quem não conhece, tem um desenho chamado Vale Encantado, e eu vou meio que fazer todos os personagens que tem nessa série, eu vou colocar todos eles, então a gente vai ter Parasauro, a gente vai ter Stegossauro, a gente vai ter Brachiosauro, Tiranossauro Rex e entre outros dinossauros que aparecem na série. Claro que isso não impede de a gente colocar outros dinossauros que não tem na série, como por exemplo o Baryonyx. Na verdade eu acho que o Baryonyx ele tem na série, eu não tenho certeza. Eu não sei porquê, mas eu tenho na cabeça que eu já vi ele. Mas a gente vai colocar alguns dinossauros que não tem na série, mas o foco principal vai ser sim os dinossauros que aparecem no desenho, ok? Então vai ser mais ou menos uns 3 ou 4 episódios, até chegar aí pelo menos, até ultrapassar na verdade a atualização que vai chegar aí dia 20 de novembro. Então eu espero que vocês gostem, deixem nos comentários os dinossauros que vocês querem também, o seu likezão e compartilhe pra ajudar a série e também ajudar o canal a crescer ainda mais. Vamos lá então, eu já coloquei alguns parassauros aqui que vão ser os primeiros dinossauros do nosso Vale Encantado. E aqui temos do outro lado os dois carnívoros que eu já vou colocar pra esse primeiro episódio também, o Baryonyx. Por isso até que eu citei ele. Deixa eu ver aqui. Tá, já dá pra soltar eles aqui. Vocês podem ver primeiro que eu vou mostrar, ó. Olha como é que eu fiz. Ficou aqui passando um rio no meio até chegar esse ponto aqui do lago, e aqui tem outro laguinho, aqui tem outro laguinho, e aqui tem outro. Vamos ver como é que vai ser o nosso ecossistema, que se vai dar tudo certo. Já vou liberar então os parassauros. Aí, ó, perfeito. Eu decidi fazer aqui no mesmo mapa da Ilha Nublar, porque é meio difícil modificar nas outras ilhas. Mas nos outros episódios das outras séries, eu pretendo sim colocar em outro mapa, até pra diferenciar da primeira temporada do Vale Encantado, né? Então deixa aí o que vocês acham nos comentários. Deem alguma sugestão também. Temos o nosso primeiro parasauro saindo. Vou chamar ele de... Na verdade eu vou deixar esse parasauro passar, e vou pegar um outro parasauro aqui, ó. Ele tá modificado com outro Todepeli, e eu vou nomear ele daí, pra ser o líder. Eu coloquei alguns cabritinhos, né, porque vocês sabem que eles têm que se alimentar. Então pra eles não atacarem os dinossauros diretamente, a gente deixa os cabritinhos. Ó, tem vários cabritinhos aqui, passeando. Deixa eu olhar por cima. Tá, já tem três parasauros. Estão se separando. Lembrando que na atualização que vai chegar dia 20, os parasauros... E na verdade não os parasauros, mas os dinossauros que estão em grupo, eles vão começar a ser coordenados por um líder. Um alfa. E vão meio que imitar o que o alfa fazer. Vai ficar bem massa. Aqui está então o nosso parasauro alfa. Eu vou botar o nome dele de... Ah... Cristine. Cristine. Vai ser o nome do nosso parasauro alfa fêmea. Uma fêmea aqui. Já que a gente não tem aí um gênero para os nossos dinossauros, na verdade eles só são... Na verdade tem um gênero, né? Todos eles são fêmeas. Mas já que não tem aqui no jogo, vamos deixar como se fosse uma fêmea mesmo, uma líder. E aí tem os machos aí e outras fêmeas em volta. Use a imaginação, né? Tá, eu já vou fazer mais parasauros aqui. Vamos lá. Parasauros, cadê vocês? PPP, aqui ó. Vamos criar mais alguns. Eu vou tirar aqui. Pronto. O gene para ficar sem. Vou fazer 10, né? Eu acho que está legal. Aí ó, 10. 5 aqui e 5 ali. Perfeito. Tomara que eles fiquem juntos. Aqui está a Christine. Está ali comendo. Eu estou com medo dos Baryonyx. Já vim querer atacar aqui os parasauros. Tomara que não. Vamos tentar deixar nosso vale bem vivo. Vamos encher agora de herbívoros. Porque a gente sabe que com super população de dinossauros carnívoros fica complicado do parque ficar vivo. do bioma ficar aceitável. É verdade. Mas está vindo bastante aí. Estão felizes, ó. Campo aberto. Tem bastante água e comida. Confortos super confortáveis. Olha que legal. Eu estou tomando água aqui, né? Tá, vamos dar uma olhada aqui. Opa. O que eles estão fazendo? Estão conversando com o outro? Olha o Meekho gritando um para o outro. Que bem esquisito. Tá. Quase pronto. Aqui já está pronto, mas eu não vou soltar ainda. Vou esperar os parasauros ficarem 100%. E aqui desse lado eu até posso fazer alguma coisa, de repente. Deixa eu ver o que a gente pode soltar. A gente já tem os parasauros. Já temos os carnívoros. Precisamos de dinossauros de pequeno porte. O pequeno porte temos aqui, o estilo Moloch. Temos o Paxifalossauro. Que se eu não me engano tem Paxifalossauro na série, desenho. Então deixa eu ver. De repente pode ser o Paxifalossauro mesmo. Vamos fazer Paxifalossauros? Vamos fazer Paxifalossauros. Os parasauros ficaram prontos aqui. Já vou liberá-los. Vamos lá. Mais 5. Para se integrar aos outros 5. Aí temos 10 agora. Está crescendo. Como é que está aqui? Deixa eu ver. Não, ainda não está pronto. Aí eu vou esperar esses aqui saírem. E aí eu já crio os Paxifalossauro desse lado. Estou saindo ali. Atropelou ali o coitado do cabritinho. Vamos lá. Vou botar outro aqui. Outro tom de pele. Pronto. Aí, perfeito. Aí, perfeito. Vamos lá. Está indo comer aqui o parasauro. Saindo mais um. Duas horas depois. Aqui saiu o nosso líder então. O Paxifalo Alpha. Vamos colocar o nome para ele. Vou colocar o nome dele de... Deixa eu ver. Quebra... Não. Vou pensar no nome e depois eu coloco. Por enquanto. Espera que tem algo... Aqui, está pronto. Vou liberar o Pax. Desse lado. Ih, agora está saindo os carnívoros. Eita. Feroz. Vou botar até o nome dele aqui. Feroz. Vai ser. Por enquanto eu vou deixar esses assim. Pessoal. Porque aí depois vocês podem trocar o nome. Caso vocês quiserem. Aí, ó. Vamos tirar mais um da jaula ali. Está indo para cima. Vai comer. Comeu. Perfeito. Está se alimentando já. É bom que ele coma. Eu ainda não nomeei o coitado do Pax. É esse aqui? Eita. Ah, não. Ah, não. Você não vai fazer isso, né? Ah, tá. Corre, Pax. Corre. Vou dar uma cabeçada nele. Imagina dar uma cabeçada no peito do... Do Baryonyx. Isso é engraçado. Vou colocar o nome dele de cabeça mesmo. Cabeça. Cabeça. Esses dois carnívoros para estrearem, então, o nosso Em Busca do Vale Encantado. Lembrando que vai ser uma série curtinha. Só para a gente, né, dar o gostinho da saudade da primeira temporada do Vale Encantado. Olha que legal. Está crescendo a população. Está indo. Aqui o carnívoro já. Vou fazer uma gameplay aqui com ele. Correndo. A gente está bem aqui. Só tem que se alimentar. Opa, ali tem uma comida. Vamos pegar, vamos pegar. Aí, ó. Tem que se alimentar, galera. Dando uma sambada ali. Vocês viram? Uma dancinha básica. Não, parece que ele não está afim de comer. Está cheirando. Ah, vai comer agora. Aí, ó. Vamos se alimentar. Perfeito. Está crescendo aqui. Está tranquilo. Vamos ver o outro que está indo em direção à água lá. O nosso feroz. Ele está passeando aqui só. Por enquanto, não tem carnívoro. Então, não tem... Tipo, só tem os Baryonyx, né, no caso. Mas, não tem concorrência. Então, eles estão tranquilos. Não é boas. Bastante pack aqui no meio. Principalmente aqui comendo. Tem alguns palhas em volta. Eu estou com medo desse Baryonyx ficar desse lado. Porque ele pode querer atacar os herbívoros, no caso. E o que eu ouvi? Estava parado ali. Achei que ele ia vir correndo e querer pegar, né. Tem isso também. Que os dinossauros ficam parados quando eles vão ser mortos. Tomara que eles mudem isso no futuro. Para os dinossauros pequenos poderem revidar, né. Sei lá, de alguma maneira. Em vez de ficar parado e morrer que nem os parasauros, por exemplo. Mas, bom. A gente vai ficando por aqui. Então, espero que você tenha gostado. Divertido. Por enquanto, a gente vai adicionar só esses dinossauros mesmo. Aí depois, no próximo episódio, a gente já coloca outros da série. E caso vocês quiserem também algum dinossauro diferente. Só falarem nos comentários. Não vai ter híbridos nessa série. Eu já vou falar. Só com aqueles episódios mesmo. Então... Ou três, no caso. Não sei. Então, por favor. Deixe aí nos comentários o que vocês acharam. Deixe o seu like. Também me siga nas redes sociais. Facebook e Instagram. E tem aí a página do Facebook muito épica. E também clique no sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Grande abraço a todos vocês. Até mais e tchau.